e consolidar a nossa indústria naval. As relações do empresariado com os governos precisam ser incrementadas. É preciso desenvolver uma sistemática de relacionamento junto às esferas governamentais para criar sinergias com elas. E melhor colaborar para o desenvolvimento das atividades empresariais do Estado e do município. Um bom exemplo disso é a Salvador Negócios. Vamos estreitar o relacionamento com nossas entidades congêneres, discutir nossos problemas comuns e encontrar alternativa para eles. Nossa linha de ação será da formulação e da cooperação, e não a da competição infrutífera. Salvador está vivendo importantes transformações na sua infraestrutura e na sua administração sob a liderança do prefeito, a CMN. Ela está voltando aos seus melhores dias. A cidade de Baixa precisa ser revitalizada. Aqui fizeram-se muitos investimentos públicos e privados que estão se deteriorando. Ela precisa de projetos de impacto que modifiquem o que hoje existe e lhe dê uma perspectiva. A Associação Comercial da Bahia é uma casa plural de todo empresariado, inclusive da média, pequena e microempresas. Aqui, todos têm e terão abrigo, e vamos ampliá-lo. Esperamos que o Nordeste persevere nas suas lutas. Só se realiza algo importante com alguma utopia. Aquela que inspirou o trabalho de tantos empresários, políticos e acadêmicos, e que não podemos deixar morrer. Longa vida, Associação Comercial da Bahia. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença, nessa solenidade, do Sr. Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, nisso lá.